Mas a gente dá uma pausa agora para falar do setor policial, porque esse foi um final de semana com vários registros também aqui na nossa região, de afogamentos inclusive, mesmo não estando todos nós aqui no período de temporada de verão, que é quando esses casos mais acontecem. O Augusto César está comigo agora para trazer então essas informações, né Augusto? Boa noite para você. Exatamente, Rafa. Boa noite para você, uma boa semana a todos. Duas situações que acabaram acontecendo aí durante o final de semana, uma em Guaratuba e outra em Matinhos. No município de Matinhos foi na tarde de sábado, onde algumas pessoas, né, veranistas, pessoas que estavam passeando ali por Matinhos, acabaram se deparando com um corpo boiando ali no mar, na região do balneário de Currais. Assustados com toda a situação, uma pessoa acabou puxando este corpo para a areia, para que ele não retornasse ao mar. Na sequência, uma equipe da polícia militar foi acionada, averigou ali toda a situação e acionou logo em seguida as equipes da polícia civil e da polícia científica, que estiveram no local fazendo ali toda a perícia e encaminharam o corpo deste homem, que tinha ali algumas tatuagens e em um primeiro momento não tinha identificação, mas posteriormente acabou sendo identificado na sede do órgão. Trata-se do Fernando Alves Pinto, de 39 anos de idade, ele que é natural, era natural de Curitiba. As causas da morte ali foram por afogamento, mas as circunstâncias ainda não se tem, este caso está sendo apurado aí pelas equipes da polícia civil. E a outra situação foi em Guaratuba, durante o domingo, durante a manhã de domingo, onde um barco acabou virando ali na baía de Guaratuba, né, uma correria naquele local para tentar salvar esses dois indivíduos que teriam caído na água. Um conseguiu ser salvo, mas o outro acabou submergindo e logo em seguida foi possível fazer a retirada dele da água, mas já bastante debilitado, foi necessário fazer ali procedimento de reanimação e assim que estabilizado, uma equipe do SEAT e do Corpo de Bombeiros encaminhou este homem para o pronto-socorro de Guaratuba, mas, infelizmente, depois ele foi transferido para o regional, mas, infelizmente, no hospital regional ele acabou vindo a óbito. Trata-se do Altevir Lemos Júnior, de 25 anos de idade, que acabou então morrendo também por consequência de um afogamento ali na cidade de Guaratuba. Então, duas situações de afogamento que aconteceram durante o final de semana aqui no litoral do Paraná e que movimentou as equipes da Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros. Rafa. Que pena, né, Augusto? Nossos sentimentos aos familiares e que sirva de alerta já também para a temporada de verão que está chegando. Será a maior da história, três meses de temporada e a gente não quer que esses números de afogamentos sejam altos, como, infelizmente, vem acontecendo nas temporadas que a gente vem ultrapassando por aí. Augusto, obrigado por enquanto. Daqui a pouquinho a gente volta a te chamar.